A CIDADE NO BRASIL 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 Assim, assim o nosso noivoado Começo pelas tuas mãos Penetro por elas o corpo perótico Com sua força visceral Animal Através das tuas pés saltadas Fios que me conduzem aos teus circuitos elétricos Todos acentos Em faísca Com os refletores, a geladeira Você Feito que enxona as mãos Que elas criam chamas As mãos estão em chamas Chamas Ai Flávio Como estou vendo a senhora Você Você É milionário Olha o que pode vir Para o nosso casamento Uma coroa De estrela de céu Na cabeça Do teu Vem A chamar Todas constelações de luz De aqui Mas é um cinto Decapita Decapita E revela Moroando A tua cabeça de deusa animal Que o estômago Que o sexo Vão comemorar Vão comemorar nos senhores Vale Do chafariz Dos caranqueiros Na braça de decapita Em frente ao teatro natal Lá na boca no lixo Você Noazinha Veste Esse anel Enfia esse anel Nessa cabeça É um cinturão de obscenidades É Eu fome Vamo pro becapim Ah, prefiro que você me convida Com um bife inglês Com um whisky Bife? Whisky? Não Mas assim Só vamos ter um filho Híbrido Ah, mas artistas Fazem filhos Vem Serviu Vem Enfia